Ultimamente, o ser humano só quer falar, falar, falar e falar, mas o lugar de escuta possibilita que possamos curar bolhas. O lugar de escuta que eu tive na prisão, que eu dei para essas mulheres, foi o lugar de escuta que eu recebi também. Então, acho que a gente tem que fazer com que essas pessoas também falem, fazer com que essas pessoas também tenham esse lugar de escuta, porque através do lugar de escuta eu posso quebrar barreiras, quebrar paradigmas. Então, o lugar de escuta que eu dei àquelas mulheres enquanto estivemos presas foi o lugar de fala que a sociedade talvez tenha tirado. O silenciamento que essas mulheres sofreram está no livro. Então, acho que esse lugar de escuta possibilitou um grito e uma fala ampliada dessas mulheres, porque a luta delas e o motivo que as levaram à prisão está ali para a sociedade inteira saber que não foi só culpa dela, porque a gente precisa se responsabilizar por cada corpo que está ali naquela prisão. Então, acho que o lugar de escuta serviu para isso, para que essas falas pudessem ter sido ampliadas, porque talvez, por si só, essas mulheres não conseguiriam se falar, como já tentaram nos silenciar diversas vezes. E a prisão é um modo de silenciar.